Música Essa é grande Está aberto? Está aberto Está aberto Fala Guerreiros, Thais aqui para vocês Pessoal, hoje eu e Thiago veio explorar e investigar de dia, né? Essa lenda, né Thiago? É cara, que casa hein Thais? Pessoal, foi passada essa casa aqui para gente É um lugar bem distante Já faz muito tempo que a gente está enrolando para vir aqui porque é muito longe Mas hoje a gente conseguiu ver Essa lenda aqui Falaram para a gente Que morava um japonês com a sua família, né Thiago? Isso E as coisas, as plantações dele O sítio não estava indo muito bem Ele acabou entrando em depressão E acabou tirando a sua própria vida Aqui na casa E quem encontrou ele aqui foi o próprio filho Então diz que ele assombra o local Porque ele era bem apegado Isso daqui veio de herança, veio dos pais E ele acabou tirando a sua própria vida aqui dentro dessa casa E aí Thiago, o que você acha? Thais, vou falar para você Cara, da onde a gente estava vindo ali Deu para ver que a casa aqui está bem sinistra E olha, pelo que eu estava vendo ali Não sei se na câmera eu estava pegando de longe Mas olha, parece que o telhado está caído Está caindo Tem que tomar cuidado aqui, Thiago Tem uma porta aqui Mas tem essa daqui que já está aberta É verdade Vamos dar uma olhada tudo nessa casa? Vamos Qualquer coisa depois a gente volta de madrugada, tá? Se você quiser Pessoal, antes de tudo Já se inscreve aqui no canal Deixa muito, muito like Depois desse vídeo Corre lá no nosso canal Thiago Furacão Que é o nosso canal principal Que a gente vem de madrugada fazer investigão Então, bora para mais essa exploração Thiago Thiago, olhando aqui, olha Olha aqui Pessoal, olha isso aqui, cara Pelo jeito, isso aqui faz muito tempo que está Faz muito tempo Isso é tudo teia de aranha, pessoal Não sei se na câmera pega muito bem Mas por causa da... Gente, eu estou em choque Só de ver essa casa aqui por fora De tão grande que parece que ela é Thiago, e bonita, né, cara? Bonita, cara Quantos anos será que está abandonado desse jeito? Hum, então Olha, pessoal Aqui está cheio de teia de aranha também Tem uns buraquinho aqui Está com a sua lanterna aí? Estou com a minha lanterna aqui Parece que tem um negócio aqui, Thaís Parece que tem um copinho Olha, tem rolho, olha Porca Rolho na porca Porca Vamos entrar? Vamos Licença Licença Olha Olha, está caindo fogo Olha Está mesmo? Deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver o que que é O que que é? Esse aqui eu acho que devia ser uma dispensa É uma dispensa É uma porta estranha, né? Sim Aqui tem alguns galões, pessoal Cara, tem um armário ali, Thaís Tem Calma Olha lá Aqui, o que que era aqui? Ah, aqui devia ser tipo Ah, aqui é lavanderia, ó Lavanderia? Então é tipo uma área, olha Depois a gente vai sair por aqui, ó Tá? Tá Olha, pessoal, a gente vai sair por ali Eu achei aqui Tinha uma abelha É, poderia ser tipo uma cozinha fora da casa É, porque lá dentro parece que tem um armário É, poderia ser uma cozinha fora da casa Olha o fogo aqui É mais baixo Hum, tem um banheiro aqui Deixa eu ver Pode ir Nossa, eu já vi um caixa de abelha enorme, né? Verdade, Thaís Não sei se está ativo Olha, tem um sabonete aqui, mano Que casa sinistra Caixa de abelha Caixinha Parece que esse cômodo aqui foi construído depois, Thaís Porque ele está meio que mal acabado, parece Será? Ó, tinha um negocinho aqui Essa porta caiu daqui, ó Era daí, né? Parece que eu tinha estudado ali de carro, mas não dá Eu acho que aqui começa a casa Eu acho que aqui era uma edícula só É, pode ser aqui tipo uma edícula Talvez uma cozinha fora da casa, pode ser Tiago, do céu Licença Nossa, eu vou pedir licença Você tem que tomar essa casa Porque ela está me dando arrepio Licença Olha esses pisos, gente Olha isso, Tiago Olha esses detalhes Escuta, escuta Eu estei barulho no céu do fogo Pode ser bicho É, olha esses detalhes, gente Que lindos, né Tiago Que lindos, né Tiago? Deixa eu dar um tanto isso Olha E esse armário Pode ser tão lindo de passarinho ali Olha Ali em cima Só que não tem nada dentro Tem vídeo ali na minha mente Não tem nada Abre aqui, essa daqui Essa? É Meu Deus Tiramos Nessas gavetas Aqui não tem nada Não, Tais? Deixa eu tentar abrir Cuidado Porque Olha Tem uma pata aqui, tá vendo? Aham Nada Não Não Tiago, dá uma parada nesse piso É uma flor Gente, eu não sei se ele tá mais limpo, ó Uma flor É Aqui tá a gelada que eu soube por fora Ah, que diria ser uma sala, não tá? E olha esse piso aqui também, ó Eu tenho flor, tá vendo que é quadro? Tudo bem detalhado, né? Bem bonito Essa lá é grandinho Olha o tamanho dessa janela, Tiago Imagina ela aberta, tanto de vento que amanhã O japonês era chique, hein? Ó, tem que tocar tirar aqui Amor, tira a sua lanterna Apaga ela Deixa eu usar só a minha aqui Por causa da... Tá Da claridade Tiago Oi Você sentiu uma danada aqui? Você sentiu uma danada? Oi Oi Escuta 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 Olha esse piso, Tiago, que lindo. Dá para ver aí? Olha que bonito, pessoal. Ele tem chapéu de japonês. Que piso. E aqui é um quarto. Aqui é sabão de pó, cara. Sabão de pó? Olha onde é o sapão aqui. Aqui era um quarto. Não muito grande, né? Está vindo de uma porta. Aqui é taco. Está vendo? Aham, eu vi. Casona do japonês, hein? Acho que isso aqui era de plantar. Ele já pegava bem na casa. Você está andando de cavalo? Acho que era plantadeira. Será que tentaram cavucar por causa de alguma coisa? Não sei, Tiago. Será que ele escondeu alguma coisa aqui? Não sei, claro. Olha, uma coisa que não sei se ficou bem explicado no começo do vídeo. É. Que os pais dele eram muito bem de vida. Quando deixou isso aqui para ele, ele praticamente faliu. Ele acabou e daí, como ele ficou herdeiro, ele não começou a dar mais lucro. Mas o pai dele era muito bem de vida, né, Tiago? Só que ele era apegado aqui, né? É, e ele era apegado ao local, mas ele não conseguiu sobreviver com isso daqui. Começou dívida, dívidas, produção não foi para frente. Por isso que ele acabou tirando sua vida. Mas era uma família, ele vem de uma família muito bem de vida. É, não foi ele que construiu isso aqui, pessoal. Foi o pai, o pai dele. Aí, ele herdou isso aqui de herança. Foi porque os pais dele morreram. E ele ficou tomando conta. Só que ele não soube administrar. Era filho único. Isso. Agora, disse que eu não sei se ele tinha um filho ou se ele tinha dois. Porque disse que o filho encontrou ele morto aqui. É. Aí, ele acabou não conseguindo administrar e... Atrou um quarto. E faliu. Atrou um negócio que já falei, gente. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu achei que era cheio, ó. Boca. 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 Pode ser que tinha filha pequena, né? Três quartos a casa. Três quartos. Ó, Thais, tinha alguma coisa redonda aqui, ó. É. Riscou, né? Três quartos. Será que esse quarto é principal? Não sei. Oi. Sai. Nossa, Thais. Olha aqui. O quê? Saiu, morceiro. Saiu fora. Cara, você achou alguma coisa. Tiago, não tem nada nessa casa. Além do armário e isso daí. Segura aqui. Deixa eu tentar pegar. Será que isso daqui pode ser da época do pai dele? Não sei, cara. Não sei porque que veio isso na minha cabeça. Está amarrado, ó. Está amarrado lá em cima. Olha aqui. Filma aqui. Tem nada. Deixa feitinho, ó. De santo, ó. Nossa. Será que isso daí é bem antigo, tinha a época do pai dele ainda? Então, não sei, cara. Vamos sair lá fora na fonderia? Vamos. Vamos dar uma olhada de volta da casa. Olha o que eu tenho aqui dentro? Olha lá. Gente, essa casa é muito grande. Parece um labirinto, né, Tiago? Parece. E essa faca aqui, ó. Diferente toda. Essa faca de açougueiro aqui. E ela está toda quebrada. Os fios dessa casa. Como será que ele se matou? Não sei, gente. Não sei o que ele está lá. Não sei o que ele está lá. Vamos por aqui, né? Vamos por aqui. Vamos. Tenho cuidado para pisar em lixo e cobre. Olha, o periódico não tem. Tem medo de ter um cobre. E ali já tem um rio, né, Tiago? É. Lá passa um rio, pessoal. De nada perto. Aqui é a janela da cozinha. Eu acho que tinha outro incômodo aqui também, ó. Por ter telhas, ó. Pessoal, está ventando bastante. Desculpa aí, tá? Ó, tem até uma escadinha, ó. Tá vendo? Ah, pode só ser mesmo. Eu acho que talvez teria uma... Uma tulha, alguma coisa assim, né? Sim. Ó, o gavião. É urubu, não é? Urubu? É urubu, cara. Ó. Na volta aqui. O que que é isso? Uma lata. Ó os pés de coqueira, Tiago? Tem coco. Tem coco. Tem coco mesmo. Ventando bastante ali, Thaís. Hã? Tá ventando bastante. Tá, né? Vamos só. Vai ali, Tiago. Daí você coloca uma musiquinha assim, ó. Pra filmar ela em volta. Tá. Tá bom? Pessoal, então é isso. A gente veio conhecer essa lenda que já faz muito tempo que a gente queria vir, mas nunca tava dando certo. Eu tô até descabelada de tanto vento. Pessoal, se vocês gostou dessa casa, dessa lenda e quer que a gente volta de madrugada, comenta muito aqui embaixo e fica ligado lá no canal Tiago Furacão, que é onde a gente vai fazer as investigações de madrugada. Deixa muito comentário, tá bom? É nóis! Falou e fui! Fim! Fim! ... ... ... ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto